Vamos lá, vou retomar a apresentação agora aqui então. Meu nome é André Faria, eu trabalho aqui no Paypal há um pouco menos de um ano, sou o gerente responsável por toda a parte de faturamento cross-border, que significa transações onde o comprador e o vendedor não estão no mesmo país. Imagino que muitos de vocês conhecem, já utilizaram o Paypal para realizar compras no exterior, é a nossa maior herança aqui, principalmente do início dos anos 2000 até 2011, quando a gente abriu o escritório aqui em São Paulo, mas desde então a gente tem também a possibilidade de ofertar Paypal para os vendedores brasileiros que querem atingir ou levar o seu negócio também para o mercado internacional. Essa é a linha que eu presto mais atenção e que eu tenho o maior número de clientes aqui dentro do Paypal e hoje o objetivo é compartilhar um pouco com vocês as melhores práticas, um passo a passo, o caminho das pedras para poder levar o e-commerce de vocês lá para fora. voltar aqui mais um pouquinho, falando um pouco então desse nosso lado exportador aqui do Paypal, vou te ressaltar que não é só para grandes empresas, eu acho que muitos de vocês devem ter e-commerce esses pequenos e médios e é esse o público que a gente vai estar endereçando hoje. Então, como eu falei, muita gente acha que vender para fora é algo muito complicado, de fato as pequenas e médias empresas no Brasil representam menos de 1% do total exportado pelo país, isso se dá em fato da burocracia que o nosso país impõe nas mais diversas áreas, na exportação não era tão diferente, hoje em dia o cenário vem mudando um pouco, também a necessidade de você ter um intermediário, ter alguém que seja seu distribuidor lá fora, que vai comprar grandes quantidades do seu produto e que isso acaba minando a sua oportunidade de determinar sua própria estratégia, seu próprio posicionamento nos mercados internacionais, isso acaba ficando na mão de um distribuidor e o que leva muita gente a acreditar que o Brasil de fato é um país exportador somente de commodities e que serviços e pequenos produtos de nicho não são competitivos ou não eram competitivos no mercado internacional. Hoje vou mostrar para vocês que isso não é verdade e qual é o caminho das pedras para a gente poder vender lá para fora. Hoje em dia, vocês bem sabem, quem trabalha com tecnologia, que o mundo é muito conectado, você tem várias oportunidades de levar até um micro e pequeno negócio lá para fora, tem diversas iniciativas do governo, iniciativas privadas como a nossa aqui do Paypal, que ajudam um pequeno exportador e é isso que a gente vai estar cobrindo aqui hoje. A ideia, como eu falei, é fazer aí um passo a passo, compartilhar um pouco das nossas experiências aqui do Paypal com os pequenos exportadores. Por favor, sentam-se livres para irem fazendo perguntas ao longo do caminho, no final a gente também vai ter um espaço para vocês poderem pontuar as questões que vocês querem que eu aprofunde um pouco mais, mas a primeira ideia é fazer aí um passo a passo, o caminho das pedras, sobre as melhores práticas, o que a gente vem observando nesses quatro anos de operação aqui no Brasil, o que tem dado certo para quem está vendendo lá para fora. Acho que o primeiro passo para quem está pensando em vender para fora é ter um mapeamento muito claro das suas oportunidades, do nicho que você pretende atacar. Ninguém vai fazer isso sozinho, hoje você tem diversas instituições governamentais e privadas, como eu falei, que auxiliam nesse primeiro mapeamento. A Apex, eu diria que é a principal entidade governamental que fornece estudos, participações em feiras, enfim, que dá todo um mapeamento do mercado internacional para o exportador brasileiro. É uma das poucas agências governamentais que conta com uma verba bastante substancial para apoiar o exportador e que tem um know-how muito bom dessa linha de exportação. E eu aconselharia vocês, sempre como primeiro passo, buscar a Apex, entender se o segmento de vocês tem alguma ação do lado deles promovendo o investimento, promovendo a visibilidade do negócio de vocês lá fora. O Sebrae também tem cursos de capacitação sensacionais para o pequeno exportador, que vão mais fundo na burocracia, que, como eu falei, a gente vai fazer muito mais um overview. O Sebrae tem cursos presenciais durante períodos mais extensos de tempo, onde vocês podem se especializar em trâmites aduaneiros, enfim, tudo que o exportador precisa conhecer. Algumas outras iniciativas, uma nova que o PayPal acabou de lançar, na verdade, fazem duas semanas, a versão em português do PayPal Passport. O PayPal Passport é um portal que dá toda a visibilidade do mercado internacional, de datas especiais de alguns mercados específicos, fala bastante sobre trâmites aduaneiros e logísticos. Vale a pena visitar. A ferramenta ainda está sendo um pouco mais detalhada. Como eu falei, ela foi traduzida muito recentemente e o conteúdo está sendo sempre atualizado. Outra coisa importante é vocês estarem sempre atentos à regulamentação no mercado, que vocês identificaram como potencial alvo para o negócio de vocês. imagina que em países, por exemplo, isso pode ser para o bem e para o mal, imagine que em países do Oriente Médio seria muito difícil você exportar biquínis, por exemplo, porque não só a cultura, mas também a legislação local não permite a venda desse tipo de traje de banho. Numa outra mão, você tem iniciativas de regulação que podem ajudar o exportador, ou iniciativas políticas que podem ajudar o exportador brasileiro. Agora, recentemente, na Rússia, frente às sanções econômicas impostas pelo Ocidente na guerra da Ucrânia, eles restringiram a importação de vários itens europeus e americanos. Isso abre uma janela também para o exportador brasileiro. Nesse caso específico, a gente volta àquela realidade que eu falei no início, no caso são muito mais commodities ou bens de consumo tradicional, mas a mesma lógica vale também para o pequeno exportador e para os produtos e serviços de nicho. Então, esse é um primeiro passo fundamental que vocês têm que estar atentos e contar com a ajuda, tanto da PECS ou quanto do Paypal. E é claro, a gente está sempre aberto aqui para fazer uma consultoria específica também para cada setor. No final, vou compartilhar meus contatos, podem me procurar e a gente pode debater esse assunto também e entender aonde que o negócio de vocês se encaixaria do mundo, do ponto de vista aqui do Paypal. O segundo passo é você ter um site internacionalizado. Muita gente acha que isso é só traduzir, ter uma versão em inglês do site, mas não, vai muito além. Você precisa ter um site pronto para receber o comprador internacional. Claro, além do óbvio ter o site em inglês, você precisa também ter toggles de moeda, onde você possa disponibilizar o preço na moeda do comprador local. Isso é muito fácil de fazer com o Paypal e dar uma segurança para o lado do comprador na questão do preço, porque muitas vezes a referência deles para o real não é muito concreta. Eles não têm muita noção de quanto seria convertido um real e eles não querem ficar fazendo conta, você acaba perdendo muitas vezes compradores de impulso se você não tem essa tradução e uma conversão de moeda. Também deixar muito claro que vocês trabalham com remessos internacionais, que vocês trabalham com a prestação de serviços para fora. Isso é fundamental, pode parecer meio óbvio, mas muitos sites deixam de vender para fora simplesmente porque não anunciam isso em grandes letras de forma bem explícita logo na sua home page. Políticas de que países vocês atuam e também qual é o prazo que vocês conseguem entregar ou prestar o serviço. São informações fundamentais para que o seu site seja considerado um site internacionalizado e pronto, apto a receber esse comprador internacional. O terceiro passo, eu diria que é ter um posicionamento da marca lá fora. As ferramentas não são muito diferentes das ferramentas que vocês já estão acostumados a utilizar para promover o site aqui no Brasil. São ferramentas de posicionamento em motores de busca ou redes sociais, enfim. Agora, o know-how e a especificidade para você fazer esse posicionamento no mercado internacional não é a mesma que vocês utilizam aqui para o Brasil. Existem várias agências, a gente pode indicar isso depois para vocês, que trabalham com esse tipo de posicionamento. Inclusive, muitas delas aqui no Brasil, na mão inversa, são exportadoras de serviço. Eu tenho diversos clientes ou diversas agências de publicidade brasileiras que são clientes exportadoras de serviço. Elas fazem isso para e-commerce internacionais que querem vender para o público brasileiro, como muitos sites de Hong Kong, que vocês certamente conhecem, alguns sites americanos de prestação de serviço, Airbnb sendo o maior deles. E essas agências não deixam de ser pequenos exportadores de serviços também. O interessante é vocês olharem o outro lado da moeda e eu posso, como falei, indicar para vocês agências lá fora que prestem serviço ou que vão ajudar vocês a desenvolverem esse know-how de posicionamento, mesmo que estejam utilizando as mesmas ferramentas de posicionamento aqui do mercado nacional. Depois disso, é muito importante vocês pensarem na parte de pagamentos, que é justamente onde o PayPal entra. O pagamento é a parte mais crítica, como vocês sabem, do e-commerce. É onde você tem o maior índice de abandonos de carrinho. E se por um lado a gente vinha observando aí nos últimos anos, como eu posso chamar, uma despreocupação, um aumento da despreocupação dos compradores em colocar e divulgar seus dados financeiros na internet, as pessoas estavam cada vez menos reticentes em fazer compras online. Hoje em dia, principalmente em transações internacionais, a gente vem identificando um recrudescimento dessa preocupação, principalmente lá nos Estados Unidos, onde os cartões ainda são de tarda magnética e você teve um vazamento muito grande de dados na Target, se não me engano foram mais de 4 milhões de cartões. Agora, recentemente, hackers da máfia russa roubaram também mais de 1 bilhão de senhas e logins dos mais variados serviços. Então, dentro do próprio mercado americano e especialmente em transações internacionais, a gente tem observado um comportamento muito mais cauteloso do lado do comprador. Então, vocês terem uma ferramenta que passe confiança, que passe segurança para o comprador internacional, não é só algo bom de se ter, mas é fundamental para que vocês não sejam só uma vitrine e que eles busquem, acabem buscando seus produtos e serviços em outros lugares, mas que de fato vocês convertam vendas e não tenham abandono de carrinho nessa parte mais crítica do fluxo do e-commerce, que é o de pagamentos. Outro ponto importante também é você garantir a sua segurança. A gente está falando aqui da segurança do comprador, de como que vocês podem ter um selo de confiabilidade no e-commerce de vocês trabalhando com o Paypal, mas é importante também que vocês estejam protegidos nesse fluxo. Claro que aí, dependendo do setor de cada um, vocês sofrem mais ou menos com o chargeback, mas tenho certeza que todos estão bastante familiarizados com essa característica do e-commerce. Não é diferente em transações internacionais. Na verdade, quando a gente está falando de vendas cross-border, isso pode ser até pior, porque sempre que você tem um chargeback, a disputa do chargeback, ela vai ser aferida pelo banco emissor do cartão, do plástico. Esse juiz, ele não é um juiz parcial, mesmo aqui no mercado nacional. Desculpa, não é um juiz imparcial, ele é um juiz parcial, porque ele tem um dos lados da disputa como cliente, que é o portador. O vendedor pode até ser cliente do mesmo banco, mas é de uma outra área de pessoa jurídica. Quem julga isso é sempre a área emissora dos plásticos. Então, dificilmente, a não ser que você tenha provas muito concretas de que o serviço foi prestado, de que o produto foi entregue, o banco vai julgar esse chargeback em favor do vendedor. Tenho certeza que a experiência de vocês confirma isso. E quando a gente está falando de compras internacionais, essa situação pode ser ainda mais crítica, porque o banco está lá fora, ele não conhece o business de vocês, não conhece o mercado brasileiro, a comprovação da prestação do serviço ou da entrega do produto é muito mais difícil e, claro, a comunicação também acaba sendo mais difícil e o fluxo dessas informações definitivamente não ajuda o vendedor brasileiro na ocasião de um chargeback. Então, você ter uma solução de pagamentos que lhe forneça uma proteção ao vendedor ou que vá assumir esse papel de advogado do vendedor brasileiro mediante uma disputa por um pagamento ou, eventualmente, até num chargeback junto ao Banco Internacional é imprescindível. Vocês não podem deixar de pensar nisso e deixar de estarem bastante atentos, independente do segmento que vocês atuam. Sendo ele mais ou menos suscetível a fraude, é algo que é fundamental quando a gente fala de transações internacionais. Registros e logística. Essa é definitivamente a parte mais crítica depois dos pagamentos. Vocês devem sofrer bastante com isso também quando estão pensando em exportar pelos custos. Por um lado, a gente tem uma iniciativa do Correios, que é uma iniciativa guarda-chuva do Esporta Fácil, que permite que vocês tenham uma solução logística do Correios, junto com o cadastro automático no Cisco Max e também uma declaração simplificada na receita do pequeno exportador. Essa é limitada até 50 mil dólares anuais. Mas é uma solução 3 em 1, como também não deixa de ser o Paypal para pagamentos, mas nem sempre ela é a solução ideal. Como a gente falou, é muito importante você ter essa chancela de confiabilidade no seu site. Então, o comprador internacional precisa se sentir seguro, precisa sentir confiança de que o produto dele vai chegar. Dependendo do prazo que você precisa trabalhar, dependendo do nicho que você está inserido, às vezes é interessante você trabalhar com o Correio reconhecido lá fora. Então, o FedEx, o PS, DHL, enfim, qualquer uma dessas marcas que são reconhecidas lá fora, muito embora isso represente você sair dessa estrutura simplificada do Esporta Fácil do Correios. São três passos, ou aliás, diferentes que você vai ter que dar, ao invés de um só, junto com o Correios, mas muitas vezes pode representar esse carimbo de confiança ou essa chancela, como eu falei, no site de vocês perante o comprador internacional. Então, teria que ser uma contratação com o FedEx, DHL ou qualquer uma dessas, como eu falei, um registro no Xcomex e também a declaração simplificada lá na receita. Como eu falei, 50 mil dólares é o limite anual para essa modalidade da receita. Acima disso, tem um pouquinho mais de burocracia, mas, de qualquer forma, é importante vocês terem em mente que não é algo tão grave quanto a burocracia que a gente está acostumado aqui no Brasil para uma série de outras coisas, enfim, para uma série de outros passos aí no nosso dia a dia. O governo tem muito interesse em promover a exportação, basta a gente pensar na eficiência da receita, né? Da mesma forma, eles têm interesse em recolher impostos, então a receita funciona muito bem. Da mesma forma, são as agências promotoras de exportação e também os trâmites burocráticos para o exportador. Eles são relativamente mais simples do que a gente tem em outras áreas do governo. Então, não se assustem, não deixem de dar esse passo ou deixem de considerar essa possibilidade de atacar o mercado internacional por medo da burocracia, mesmo que vocês tenham um plano de negócio ou que já estejam vendendo acima de 50 mil dólares e que não possam se enquadrar na DSE. A gente também ajuda, faz conexões, eu conheço a gente dentro desses três órgãos públicos que a gente está falando. Posso indicar para vocês, posso ajudar a facilitar esse trâmite burocrático também. Atendimento em pós-venda, pessoal. Isso aqui no Brasil já é bastante complicado, o comprador reclama bastante, lá fora ainda mais. A exigência é muito grande e como a gente tem essa dificuldade de logística reversa, como a gente tem a dificuldade da língua, como a gente tem a dificuldade do fuso horário, muitas vezes, é importante vocês trabalharem de forma preventiva. Então, como eu falei lá no início, no posicionamento do site, é fundamental que todas as políticas de entrega, todas as políticas de retorno, todas as políticas de estorno do pagamento estejam descritas de forma muito clara no site de vocês para os compradores internacionais. Muitas vezes essas políticas vão variar de país para país, se vocês não atacam só um mercado, se vocês têm exportações para mais de um mercado, essas regras podem ser diferentes. Vale a pena vocês deixarem bem explícitas as diferenças para os mercados em que vocês atuam. porque depois é muito difícil de você conseguir dar um atendimento no mesmo nível que vocês conseguem dar para o mercado nacional, lá para fora, por mais que seja a boa vontade, por mais que seja a sua disposição em focar, em trabalhar com qualidade as exportações, invariavelmente a qualidade não vai ser a mesma. Nesse sentido, a nossa experiência aqui mostra que é muito importante vocês priorizarem o inglês correto, assertivo, claro, em detrimento de uma pluralidade de vários idiomas ou tentar, enfim, abraçar o mundo. A gente teve alguns casos aqui dentro de casa de clientes que tinham um site com três, quatro, cinco línguas, mas que muitas vezes a qualidade desse atendimento deixava a desejar e quem foca em inglês é o que o comprador internacional espera, por mais que ele esteja na Europa, por mais que não seja a língua nativa dele, é a linguagem da internet, é a linguagem da tecnologia, ele espera que o inglês esteja muito claro, muito correto. E essa é a minha indicação para vocês na parte de atendimento em pós-venda. Foquem em ter o inglês como língua fundamental e sempre de forma muito clara e assertiva. Queria abrir agora para vocês para perguntas, para a gente poder comentar um pouco mais no detalhe de cada um dos business, cada um dos nichos de vocês. Enfim, sentem-se à vontade aí para usar o site, o chat e mandarem as perguntas de vocês. É, na verdade, era um passo a passo. E o conteúdo da apresentação é essa, eu queria deixar um espaço maior para a gente poder debater e estar aqui entrando nos detalhes de cada um dos negócios de vocês, porque exportação é algo que é muito particular para cada um dos business. Não tem uma fórmula, fora esse passo a passo que eu passei, não tem algo completo que se encaixe em todos os negócios. É importante que a gente entre aí no detalhe de cada um dos negócios de vocês. Não, Marcos, não se pagam impostos para exportar. O único país que tem uma política de taxar exportações é a Argentina, que tem impostos sobre exportação de trigo para baixar o preço do pão internamente. Mas, de uma forma geral, como eu falei na questão burocrática, os países não taxam exportações. Você vai pagar um imposto de renda equivalente ao que você pagaria pelas receitas que você teria aqui na venda interna, mas não existe nenhum custo fiscal adicional para exportação. Deixa eu pular agora aqui para a segunda pergunta. Qual o endereço do Paypal Passport? Eu vou botar ele aqui depois, quando a gente terminar as perguntas. Eu mando pelo chat aqui o endereço do Paypal Passport, já traduzido em português. E é um site, como eu falei, bem bacana, com bastante informações sobre mercados internacionais, enfim, sobre oportunidades de nicho e oportunidades de datas lá fora. Não dá problemas na alfândega, Marcos. Isso entra naquela parte de regulamentação que a gente falou. É importante você conhecer o mercado para o qual você está exportando, Marcos, entender se ele tem restrições alfandegárias, quanto tempo demora a liberação alfandegária. Esse é um trabalho que eu faço também aqui dentro do Paypal, na mão inversa. Então, os sites chineses que exportam aqui para o Brasil, eles conhecem muito bem do nosso trâmite, conhecem a regra dos 50 dólares para poder passar direto pela alfândega brasileira. É importante que vocês façam isso também quando estiverem mirando o mercado internacional. Entender qual é o país, quais são as regras que se aplicam lá. Mas, normalmente, quando a gente está falando dos mercados desenvolvidos da Europa, e dos Estados Unidos, você não costuma ter taxas de importação, exceto em produtos muito específicos ou em serviços muito específicos. De uma maneira geral, eles são mercados mais abertos que o Brasil, com muito menos restrições à importação do que as nossas aqui. Então, costuma ser muito mais fluido o fluxo. Vocês não costumam ter problemas. Como eu falei, é algo muito particular. Depende, varia também de país para país e de segmento para segmento. Por isso, é importante explorar a PEC, explorar o Paypal Passport, explorar todas as ferramentas de informação. Me explorar aqui, enfim, depois, entrando em contato direto comigo aqui por telefone, para a gente poder entrar no detalhe do negócio de vocês e entender quais são os impactos de alfândega para cada uma das iniciativas. E aí, seguindo aqui para a pergunta do Alexandre Brandão, Paypal faz crédito na conta em real? Sim, essa é uma vantagem também aqui do Paypal. Vocês conseguem vender em moeda, em qualquer uma das 195 moedas que a gente oferece, e receber aqui em reais. Na verdade, como funciona? Você vai gerar um saldo Paypal em moeda internacional, vamos supor que você está vendendo para os Estados Unidos, você vai vender em dólares, o seu comprador vai pagar em dólares, no extrato do cartão de crédito dele lá fora vai constar tudo na moeda local dele, em dólares. Isso vai gerar um saldo na sua conta Paypal brasileira em dólares, que no momento em que você solicitar o saque para a sua conta bancária, vai ser convertido em reais. Ou seja, a gente tira toda a burocracia, tira todo o atrito nesse fluxo cambial, para que você possa ter a melhor experiência, tanto do lado do comprador, quanto do lado do vendedor. Como podemos ver o câmbio praticado, o Paypal trabalha com o câmbio corrente do dia, a gente usa os indicadores oficiais para o câmbio, e aí é importante só você ter em mente aquilo que eu falei. Aqui no Paypal o câmbio não é efetivado no momento da compra, ele é efetivado no momento em que você faz o saque desse saldo em dólares ou em moeda estrangeira, que você eventualmente tenha na sua conta Paypal brasileira, para a sua conta corrente aqui no Brasil. Então existe aí um risco, tanto um risco ou um possível benefício, vamos dizer assim, de flutuação cambial entre o momento em que você vendeu e o momento em que você solicitou o saque para a sua conta corrente. É óbvio que se você quiser se proteger desse risco, dessa flutuação do câmbio, você pode cadastrar aqui conosco um saque automático, de forma que sempre que você gere saldo na sua conta Paypal, você já saque ele para a sua conta corrente. Dessa forma você vai ter sempre a cotação cambial do dia em que foi realizada a venda. Vamos agora para a pergunta aqui do Tadeu Almeida. Como funciona a importação e exportação de itens usados? Olha, você tem plataformas muito específicas como o Ebay, que é o controlador aqui inclusive do Paypal, ou o próprio Alibaba, no caso do mercado asiático, que trabalham com itens usados. O fluxo é exatamente o mesmo, não tem muita diferença do ponto de vista logístico, ou cambial, ou da transação no seu e-commerce, como a gente estava falando. Existe sim um risco um pouco maior do ponto de vista legislativo no mercado que você está exportando. Tem alguns países, por exemplo, que vão ter restrições sobre alguns itens usados. Mas aí a gente realmente precisa fazer um estudo mais detalhado sobre qual tipo de item que você quer vender. Normalmente vestuário, eletroeletrônicos, esse tipo de coisa não costuma ter muito impacto. Mas se você está falando de algum tipo de equipamento médico, por exemplo, o Brasil exporta bastante lentes de contato, exporta bastante material ortodôntico. Se você está falando de alguma coisa que possa ter vínculo com questões fitossanitárias, aí sim pode existir uma barreira um pouco maior para a exportação de produtos usados. Seguindo aqui para a pergunta do Leandro Pompeu, tem para todas as plataformas de e-commerce um plugin. Não entendi muito bem aqui a pergunta, Leandro, mas eu vou assumir que você está perguntando da integração aqui do Paypal. A nossa integração é exatamente a mesma que você vai utilizar para vender para dentro ou vender para fora. Não tem diferença fundamental nenhuma. São só as configurações de moeda, de câmbio, que a gente estava conversando, que vão variar, mas todas elas dentro da mesmíssima integração que o Paypal já oferece aqui para o mercado brasileiro. Se eu não respondi, não foi bem claro, pode mandar aí depois uma nova pergunta aqui para baixo que eu respondo mais para frente. Passando para a pergunta aqui do Lucas Moura. Espera aí que eu estou batalhando aqui com o chat que está descendo. Lucas Moura. Essa opção que o Paypal disponibiliza para vender para fora é devido à sede internacional de vocês ou qualquer intermediador brasileiro também poderia fazer. Ótima pergunta, Lucas. Na verdade, as redes de adquirência aqui do Brasil, todas elas, PagSeguro, Moip, sejam elas nossos concorrentes diretos ou os concorrentes indiretos, barra fornecedores, como a Redical e a Cielo, estariam aptas também para capturar transações internacionais. Aí eu vou me estender um pouquinho mais então aqui na pergunta do Lucas porque ela é muito pertinente. Mas tem algumas diferenças fundamentais, Lucas, nesse ponto. Apesar delas poderem sim capturar transações internacionais, você tem uma taxa de conversão muito mais baixa do que a taxa de conversão em transações nacionais. Isso acontece pelo mesmo motivo de quando a gente viaja para o exterior e não avisa o nosso banco aqui que estamos viajando e que vamos fazer compras lá fora, a primeira transação costuma bloquear. Não sei se vocês já tiveram experiências desse tipo, mas é algo bem comum quando você viaja. Vai passar o cartão, a transação é negada. Quem está negando essa transação é o seu banco emissor, porque é uma transação que foge do seu padrão de compra. Você está sempre comprando aqui no mercado brasileiro, de repente pinta uma transação lá fora, o seu banco acha aquilo super estranho, nega a transação. É a mesma coisa quando o cliente internacional está comprando de um site brasileiro. O banco dele lá fora percebe que ela é uma transação fora do padrão de consumo dele e nega a transação. O PayPal tem uma vantagem muito grande nesse sentido, porque a gente tem, como você colocou aqui, uma rede internacional, conexões com as Redicards e com as Cielos lá fora. Então, a gente consegue processar essa transação lá fora, processar essa transação no país de origem dela. Ou seja, vamos supor que o seu comprador esteja nos Estados Unidos. Ele acessa o seu site e faz uma compra usando o PayPal. Eu não vou mandar essa transação para ser processada via Redicard, via Cielo aqui no Brasil. Eu vou mandar para o equivalente, que no nosso caso aqui é a Global Payments lá nos Estados Unidos. Então, isso vai bater no banco dele como uma transação nacional. Isso leva o índice de conversão, de aprovação no banco emissor de volta para os 85%, 90% aí, no patamar de 85%, 90% de aprovação. Versus o que a gente observa de 60% em transações internacionais fora do PayPal. Outro ponto muito interessante que os outros intermediadores aqui do Brasil não têm para transações internacionais é a ferramenta antifraude. Então, sempre que você processar transações internacionais usando uma ferramenta de antifraude do PagSeguro, ou da Clerceio, ou de qualquer outro aqui do Brasil, você não vai ter o motor de antifraude rodando ou analisando essa transação. Ela pode passar, mas você não vai ter aquela garantia de que é uma transação livre de chargeback. Porque eles só conhecem o vendedor, eles só têm informações sobre o vendedor. O PayPal, como atua em nível global, tem informações também do lado do comprador, mesmo que ele esteja fora do Brasil. Então, a gente consegue garantir a mesma assertividade, se não até maior, quando a gente fala de mercados muito maduros do PayPal, como Estados Unidos, Austrália, Europa, principalmente o Reino Unido e Alemanha, de que aquela transação está sendo analisada pelo motor de fraude e que, quando ela foi aprovada, ela foi aprovada com risco mínimo de chargeback por fraude. Então, é algo que vocês precisam estar muito atentos e considerarem, em vista do segmento, enfim, do produto que vocês ofertam, se ele tiver um risco maior de fraude. A única solução hoje disponível de antifraude para transações internacionais é o PayPal. Michael, você perguntou agora que não seria agora 100 dólares. Eu não entendi, você está falando do limite da declaração simplificada? Ah, não, entendi, é da importação, né, que era de 50 dólares ou 100 dólares. Na verdade, na verdade, isso era uma limitação muito mais sistêmica da receita da nossa aduana aqui no Brasil do que uma questão legal. A lei permite que o governo brasileiro taxe, mesmo importações de qualquer valor, na verdade, não tem um piso, mas o sistema da receita não conseguia processar todos os pedidos ou todas as importações, todos os pacotes que chegavam nos portos brasileiros. Então, tudo aquilo que era abaixo de 50, eles liberavam. A verdade agora é que eles estão baixando isso, estão sofisticando o sistema deles e com o intuito, inclusive, de taxar pacotes abaixo de 50 dólares. Toda essa movimentação que vocês têm visto aí de Alibaba, de Oxtreme, alugando armazéns aqui no Brasil, é justamente para poder tirar esse ônus e não deixar, não prejudicar a operação deles, de forma que eles tenham um micro estoque aqui e que eles fiquem responsáveis pela internalização aqui do Brasil. Se não era isso que você queria dizer, Michael, por favor, manda outra pergunta aqui que eu esclareço na sequência. Vamos para a seguinte aqui, do Marcos. Tive tanto problema para receber um presente do México. Uma fantasia para o filho, voltou três vezes e acabando tendo que pagar R$ 200 para a empresa de entrega. Decepção. Isso você está falando na importação de produtos. De fato, o governo brasileiro tenta mexer na nossa balança de pagamentos, restringindo as importações. O fato de você, por exemplo, ter que pagar IOF de 6,4% para todas as transações de cartão de crédito que você faz lá para fora, já é um grande indicador disso. E aí também a questão logística, enfim, e a doaneira aqui que acaba, muitas vezes, travando o produto ou segurando ele no porto. Como você falou, acabou voltando três vezes e você tem que pagar R$ 260 para uma empresa de entrega. Às vezes pode não ser uma empresa de entrega ou um despachante, mas é um problema que a gente ouve bastante, sim, nas importações. Como eu falei, essa mesma lógica vale para facilidade em exportar. Dificilmente você vai ver o governo brasileiro prejudicando o exportador. Pelo contrário, ele tem agências como a Apex, que a gente falou, que vão estar sempre ajudando, sempre do lado do exportador. Para a próxima aqui. Marco Tonelli. Acho que seria interessante explicar os procedimentos burocráticos. Passo a passo para se abrir a conta, vincular a uma conta bancária ou cartão de crédito. Tá. E aí eu nem chamaria de burocrático, viu? Porque o processo aqui no Paypal é bastante simples. Vocês conseguem, através de um fluxo de self-service, abrir uma conta conosco no nosso site. É quase tão simples quanto abrir um perfil em rede social. Com a diferença, como você bem colocou aqui, que é necessário você vincular uma conta bancária ou um cartão de crédito. Nesse vínculo, seja da conta bancária ou do cartão de crédito, tem um processozinho de confirmação, sim. Para garantir que a mesma pessoa que está cadastrando seu CPF ou seu CNPJ conosco aqui no Paypal é a mesma pessoa que tem acesso à conta bancária ou cartão de crédito. Então, no caso da conta bancária, a gente faz um depósito randômico. Vou pedir desculpa pelo inglês, mas todos os termos aqui no Paypal são em inglês, o Random Deposit. O Paypal faz dois depósitos de centavos, então, por exemplo, de 3 e 6 centavos na sua conta, de forma que você, olhando no seu extrato, possa identificar esses valores, voltar no site do Paypal, apontar quais foram esses valores exatos, e aí a gente faz a confirmação, tem certeza que é a mesma pessoa que abriu a conta Paypal ou é a pessoa que tem acesso a essa conta bancária. A mesma coisa vale para o cartão de crédito. A gente faz uma cobrança de até 10 reais com centavos quebrados, que você precisa voltar e confirmar. É claro que essa transação depois é estornada para você não ter que pagar ela, mas é dessa forma que a gente faz a abertura de conta aqui no Paypal e o cadastro da conta bancária e do cartão de crédito, o vínculo de um desses dois é só a conta Paypal. Depois, é claro, tem todo o processo de integração da ferramenta de pagamento só ao site de vocês. Para isso, a gente dá todo o suporte aqui, seja na nossa área de desenvolvedores, com manuais e tutoriais, seja com uma consultoria presencial, ou por telefone, e-mail, Skype, enfim, o que é que seja, de um dos nossos engenheiros de integração. A gente tem um time técnico aqui de ponta, que ajuda e que a Sullya e vai acompanhar em todo o processo de integração do site. Inclusive, no que a gente falou, como disponibilizar moedas internacionais, como fazer isso via toggle, como fazer isso identificando o IP do seu visitante, enfim, tem N formas de você fazer isso, e a gente dá todo o suporte nesse processo. Outra pergunta aqui do Márcio, desculpa, Márcio, eu te chamei de Marco na outra pergunta, do Márcio Tonelli. Ah, não, é só um complemento, desculpa. Fabiana Rodrigues, ok, também só... Vamos lá, para a Fabiana aqui. Poderia abranger, mesmo que de forma objetiva, todos os assuntos relacionados, como devolução, troca, como é feita a conversão da moeda, em qual momento. Tá, eu passei lá na apresentação, então a parte logística de devolução, troca, é algo muito complicado, e aí o meu argumento foi mais na linha profilática. Vocês precisam deixar isso sempre muito claro, não necessariamente vocês precisam fazer devoluções ou trocas, mas desde que vocês deixem muito claro, muito transparente no site de vocês, que vocês não trabalham com troca, não trabalham com devoluções, ou que isso vai demorar muito tempo, ou que isso vai ter um custo adicional de correr, e que esse custo eventualmente vai ser repassado para o comprador, não tem problema, ele espera isso, ele sabe da dificuldade, o seu comprador internacional sabe da dificuldade de uma remessa internacional, ele está buscando já o seu produto, porque é um produto único, que ele não encontra no mercado dele. Então, não tem problema de você ter uma política, ou de não ter uma política tão flexível quanto você teria aqui para o mercado nacional, mas é fundamental que você deixe isso muito claro, desde o início da interação, desde a primeira visita que ele faz no site de vocês, passando pela confirmação, passando por um acompanhamento, um tracking da remessa, todas as empresas de correia, inclusive o Correios, hoje trabalham com essas ferramentas de tracking, onde você pode mostrar em que momento o produto está no porto, em que momento ele saiu, quando chegou no país de origem, aonde que está, foi para a transportadora local, não foi, então deixar isso sempre muito transparente. E aí você também pergunta da conversão de moeda em qual momento. Como eu falei, o Paypal oferece a possibilidade de você vender na moeda local do seu comprador e deixar várias moedas abertas dentro do seu site, então ele paga na moeda local dele, a transação dele é processada no país de origem, o que aumenta a taxa de conversão, isso gera um saldo em moeda estrangeira na sua conta Paypal Brasil, que é convertido no momento do saque para a conta corrente aqui no Brasil. Então é nesse momento que a gente faz o câmbio com taxas de câmbio padrão do mercado, a cotação oficial do dia, é só vocês estarem atentos aí para a flutuação do câmbio entre o momento em que vocês venderam e o momento em que vocês sacaram. Se a ideia é não trabalhar com essa flutuação ou não correr esse risco, basta cadastrar aqui conosco no Paypal um saque automático diário, de forma que todo dia você tenha o seu saldo Paypal transferido para a sua conta bancária. Dessa forma você garante que a cotação da moeda estrangeira, do dólar especificamente, seja feita sempre no mesmo dia da venda. Passando aqui para a pergunta do Regênio, o valor do frete para a exportação não é um empecilho para o pequeno exportador, não inviabiliza a operação. Regiano, infelizmente é sim e muitas vezes inviabiliza. Então o que a gente vê tendo sucesso nessa linha de exportação de e-commerce são produtos com peso pequeno, então um volume não tão grande ou um peso, peso na verdade que é o que determina o custo do Correio, o custo do Correios, versus um alto valor agregado. Então vamos falar que você pretende exportar um produto muito pesado, de baixo valor agregado, fatalmente você vai ter um preço muito alto, a não ser que seja um produto muito nichado, que o comprador internacional de fato não encontra de maneira nenhuma no país de origem dele, que você vai ter competitividade no mercado internacional. Então a fórmula do sucesso é de fato baixo peso e alto valor. Por exemplo, lente de contato, como eu falei aí, ou passando numa outra resposta a uma das perguntas, é um setor que exporta bastante aqui no Brasil, porque são produtos caros e pequenos e muito leves. Então a taxa do Correio não faz tanta diferença assim no preço do produto, que já é bastante competitivo aqui no Brasil, e acaba não inviabilizando a exportação. Da mesma forma, joias ou pedras semi-preciosas, a gente também trabalha bastante com exportação desse segmento, algo que de fato vocês têm que estarem atentos. Não é todo o segmento, não é todo o produto que vai ser aderente ao fluxo de exportação via e-commerce. Acho que é mais ou menos isso. Se tiver alguma outra dúvida específica, Regiane, por favor, manda aí que eu respondo na sequência. Passando aqui para o Alexandre Brandão. Existe opção de parcelamento de valores? Não. Infelizmente, Alexandre, o parcelado é uma jabuticaba. Ele não existe fora do Brasil, e desse ponto de vista até é bom, porque você não vai ter essa expectativa do seu comprador em parcelar uma transação, porque ele não faz isso no mercado dele. O parcelado, como a gente conhece aqui, sem juros, no cartão de crédito, é algo que só é possível entre um comprador e um vendedor brasileiro. Sempre que uma das pernas está fora, o parcelado não está disponível dentro desse mecanismo da Visa e da Master. E aí, passando aqui pelo Lucas, fiz a pergunta... Ah, ok, tá. É só uma consideração aqui, Lucas. Não, de fato, você poder sair dessa questão do intermediador é muito interessante, e é isso que o e-commerce faz, e a internet, de maneira geral, acaba fazendo, que é matando o homem do meio. Basta a gente pensar aí na indústria da música, que tinha as gravadoras como grandes intermediadores entre o artista e o consumidor, que hoje foram para o espaço, e você tem uma conexão direta. O que eu queria mostrar aqui hoje é justamente isso. Não tem porquê vocês não terem essa conexão direta com um possível comprador de vocês fora do Brasil. A internet permite isso, seja na transação financeira, seja na divulgação da sua marca, que você acesse o mercado internacional diretamente. Talita, em quais países o Paypal está presente? Pode citar os que não estão? Olha, acho que realmente seria mais fácil citar os que não estão. A gente está em mais de 205 países, depois posso até passar o número correto aqui, mas grandes mercados internacionais, principalmente para o exportador brasileiro, eu diria que a gente não deixa de estar presente em nenhum. A gente está presente nos Estados Unidos, Canadá, México, enfim, todos os países da União Europeia, Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, talvez alguns países da África, você tenha um pouco mais de dificuldade para realizar compras ou vendas com o Paypal, mas muito mais em função da baixa penetração do e-commerce. Se você tiver uma dúvida específica de algum país, pode me mandar aqui que eu faço uma pesquisa e te respondo de forma mais específica. Marcos Santos, no Brasil, o consumidor... Ah, tá. Como você está dizendo? Isso, perfeito, Marcos. O Sebrae ajuda... O Sebrae não ajuda nesse ponto. A Apex ajuda, o Paypal Passport ajuda, e eu também posso aqui entrar numa consultoria específica para o seu negócio e entender quais são as legislações... Qual é a legislação específica para o país que você está mirando exportar, mas de uma forma geral, o que se sobrepõe a essa legislação do arrependimento, de sete dias para mandar, como é o caso aqui do Código de Defesa do Consumidor que você citou no Brasil, é muito mais a política do seu site. É a sua política que vai ter o maior impacto. Então, vamos dizer que... E vamos dizer não. Nos Estados Unidos, você tem o direito de retornar um produto, ao invés de sete dias, em 30 dias. E aí você está exportando um produto de nicho lá para os Estados Unidos. E aí você deixa bem claro no seu site que você não consegue, por questões logísticas, fazer o retorno disso sem custo nenhum nesse período de 30 dias. Você não vai ter problema com a legislação ou com o governo americano. Primeiro porque você não está assediado lá, você não tem entidade legal lá. Você está aqui no Brasil, eles não conseguem fazer nenhuma medida punitiva contra você lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro país para esse efeito aqui no Brasil. E dois, como eu falei, o seu comprador internacional, ele está ciente que o produto que ele quer é um produto de nicho, é um produto que ele não encontra no mercado dele. É por isso que ele buscou o site brasileiro, buscou o prestador de serviço brasileiro para realizar a transação dele. Então, se a sua política é bem transparente, bem clara nesse sentido, você não deve ter problema e não terá certamente nenhum problema em devolução ou nada desse tipo. Acontecendo isso e tendo a sua transação sendo feita via Paypal, a gente também faz essa intermediação, também faz essa disputa, esse apaziguamento, vamos chamar assim, entre comprador e vendedor. A gente ajuda nesse processo, eventualmente até assumindo os custos no nosso produto de proteção ao vendedor, estornando isso para o comprador e mesmo assim garantindo o recebimento para vocês, claro, desde que vocês estejam adequados à nossa política de proteção ao vendedor. Tem algumas condicionantes lá, no nosso site vocês encontram aí toda a lista do que precisa ser feito, mas basicamente é uma comprovação de prestação do serviço ou de entrega do produto. Na maioria das vezes, o tracking number do FedEx, da UPS, do Correios, é mais do que o suficiente para que vocês estejam cobertos e garantidos desse risco. Passando para a pergunta aqui do Paulo. A possibilidade de frete FOB existe também para exportação? Olha, existe, depende do seu segmento, a gente precisa entender como que vocês trabalham e qual o mercado que vocês estão atacando, mas ela é uma possibilidade sim para o exportador. Diogo Macedo, calçado se encaixa positivamente nessa relação valor-obligado, peso do produto em relação à frete? Diogo, sim, eu diria que sim. Se você está falando de calçado feminino, principalmente, ou de um calçado masculino muito específico, eu acredito que sim. Se você está falando de um tênis ou um produto mais corrente no mercado internacional, que seja fabricado por grandes marcas, eu diria aí que não. Mas o valor, a questão peso versus produto, valeria a pena sim. Se você tem um calçado muito específico que você acredita que tem aderência no mercado internacional, vale a pena a gente explorar essa possibilidade sim. só dando aí um pouco de pano de fundo na questão dos calçados, por exemplo, o Brasil já foi lá atrás o maior exportador de calçados, mas por custos de mão de obra e tal, hoje a China é o maior exportador, muito embora grandes empresas brasileiras produzam na China e façam as exportações de lá. Então, não deixa de ser uma exportação brasileira, mas a questão da mão de obra, principalmente na competitividade do preço do produto em si, acaba determinando a produção lá na China. aí está ali, está agradecendo, o Paulo, ok. Enfim, acho que cobrimos aqui todas as perguntas, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou passar aqui para vocês no chat o meu endereço de e-mail, fiquem à vontade para me contratarem. Vou passar também aqui meu telefone celular. Se vocês quiserem bater um papo e explorar um pouquinho mais a oportunidade de cada um do negócio de vocês, também não se... não fiquem constrangidos em me ligar. Endereço do PayPal Passport, isso aí, Vivian, alguém já tinha me pedido, eu vou mandar aqui para vocês só um instante. Só um instante aqui, pessoal, que eu estou buscando o endereço certinho do PayPal Passport dentro do nosso portal para passar para vocês. Está aqui o endereço do PayPal Passport. Ele está hospedado ainda no nosso portal americano, mas ali embaixo, no canto direito, vocês conseguem mudar a língua para português. Hoje, a versão em inglês e a versão em português estão com as mesmíssimas informações, mas a gente vai acrescentando informações. A ideia, a ferramenta é muito recente. A ideia é ir acrescentando informações específicas de cada mercado. Então, de forma que a versão em inglês e a em português vão caminhar em sentidos talvez um pouquinho diferentes, mas sempre buscando trazer informações mais relevantes para aquele público daquela língua específica. A operadora do meu celular, Marcos, ela é vivo. Eu ia falar São Paulo, mas eu botei aqui o DDD11 já. Obrigado, Aline. Enfim, eu ainda tenho bastante tempo aqui com vocês. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, alguém. Abraço para você também, Maurício. Obrigado, Clarissa. Marcos, Marcos, tem limite de saldo se eu vender e deixar dinheiro no Paypal? Não, Marcos, não tem limite de saldo nenhum. Não tem problema nenhum você deixar o saldo na sua conta Paypal. Pelo contrário, inclusive, você pode usar esse saldo para realizar compras depois no e-commerce, em outros sites aqui do Brasil ou fora, que aceitem Paypal. Enfim, então, não tem problema nenhum em você vender e postergar essa retirada para a conta corrente. Inclusive, se você estiver apostando, por exemplo, numa baixa do dólar, é uma forma de você até fazer um investimento em câmbio, deixa aquele saldozinho ali em dólar. Quando o câmbio mexer e você achar que está mais favorável, realizar o saque. Não tem problema nenhum e nem tem um teto para você segurar o seu limite aqui conosco no Paypal. Não, não, Marcos, 50 mil dólares é o limite do DSE, da Declaração Simplificada da Receita Federal. Se você é um exportador que movimenta acima de 50 mil dólares, você tem um processo burocrático um pouquinho maior lá na Receita para se registrar como exportador, mas esse limite não tem nada a ver aqui com o Paypal. Na verdade, você pode ter um saldo muito maior que isso aqui conosco, não tem impacto absolutamente nenhum. Alexandre Brandão, um abraço para você também. Obrigado. Pergunta aqui do Diogo. Sobre o cálculo do valor do frete para exportação é feita pela integração com o sistema escolhido. Exato, perfeito, Diogo. Você tem a ferramenta dentro do Exporta Fácil que vai pedir a dimensão do pacote, as dimensões do pacote, desculpa, e o peso também da encomenda e aí eles vão te dar opções também de prazo de entrega que vão determinar o valor do frete. A mesma coisa para a FedEx, UPS, DHL e tal. Vale a pena você pesquisar qual que é mais atrativo. Fatalmente, eu diria que o Correios vai ser a opção mais barata, mas como a gente falou também ao longo da operação, da apresentação, desculpa, nem sempre vai ser a melhor opção para o seu business. Se você precisa garantir ou ter uma sensação de confiança muito grande do lado do seu comprador de que o produto vai chegar, vai chegar no tempo determinado por ele ou na expectativa dele, talvez seja interessante você considerar uma FedEx, uma UPS, não os Correios, que podem ser um pouquinho mais caras, mas que vão representar um volume maior de vendas lá para fora. E aí também sempre existe a possibilidade de você repassar esse custo do frete para o comprador, até porque a prática do frete grátis é algo comum ou corrente aqui no Brasil, lá fora nem tanto assim, então você não vai encontrar muita resistência ou não vai ser visto com maus olhos pelo seu comprador internacional se você incluir no preço da transação o custo do frete. Pergunta aqui do Paulos, trabalho com artigos para confecção de artesanato e confeitaria e gostaria de iniciar a exportação para Portugal. Nunca exportei, onde você dica que eu começaria a me informar? Paypal Passport, também a Apex, para a questão de artesanato específico, a gente tem um parceiro aqui do Paypal que é o Elo7 que pode te dar também uma consultoria sobre exportação de artesanato sendo um pouco mais específico e falando um pouco de Portugal, entrar também no site aproveitando que a gente fala a mesma língua fica o que torna tudo muito mais fácil você entrar no site da aduana portuguesa para ver quais são as restrições, quais são os prazos de liberação, se existem impostos de importação ou não, mas que eu te adianto para Portugal e todos os países da União Europeia não costumam ter, costuma ser bem fácil e bem desburocratizada a importação do Brasil ou de qualquer país para esses fins. Diogo, obrigado você também. Imagina, Paulo, espero que eu tenha respondido essa pergunta, se não, sinta-se à vontade para me mandar um e-mail ou me ligar e a gente vai explorando um pouco mais a fundo também essa sua operação específica para Portugal e artesanato. Eu que agradeço, Leandro, valeu. já coloquei, vou repetir aqui mais uma vez, é bem fácil, André, afari, arroba paypal.com está mandando aí para você. Pergunta aqui da Clarissa, qual você acha mais interessante, semi-joias e bijuterias? Os dois, Clarissa, são mercados que a gente tem muita aderência, entram naquela categoria que a gente falou de alto valor agregado, baixo peso, baixo volume, a gente tem alguns sites aqui que já utilizam paypal nesse segmento, aliás, nos dois segmentos, e você tem mercado para ambos lá fora, tem muito colecionador de pedras semi-preciosas, enfim, semi-joias e bijuterias da mesma forma, os designers brasileiros são muito reconhecidos e muito admirados lá fora, então, se você trabalha nesse segmento, não tenho dúvida que existe uma ótima oportunidade para trabalhar o mercado internacional usando o paypal. Pergunta aqui do Felipe, como está a integração para o mobile commerce? Todos os produtos, todas as plataformas aqui do paypal já são adaptadas e otimizadas para o mobile, o nosso principal produto que é o Express Checkout é o produto mais indicado para trabalhar o mobile commerce lá fora, e aqui no Brasil também isso já é uma tendência muito grande, hoje aqui no paypal a gente tem mais de 15% de todas as transações sendo finalizadas através de devices mobile, sejam eles smartphones ou tablets, e esse número vem crescendo muito rapidamente, agora mais recentemente então o paypal lançou o One Touch Payments, vocês derem um google aí nesse site de notícias internacionais e vocês vão ver, é uma solução sensacional para mobile que o paypal desenvolveu em parceria com a BrainTree, que é uma empresa que a gente adquiriu agora fazem oito meses, e que era uma empresa nativa do mobile, então eu diria que a gente tem uma experiência muito boa, muito fluida com digitação muito reduzida de dados, enfim, que é o que acaba prejudicando o mobile commerce, então a integração está redonda, Felipe, respondendo a sua pergunta. Oi Clarissa, que países são interessantes para vender? eu diria que Estados Unidos definitivamente, Alemanha, Austrália e Reino Unido são os países onde você vai encontrar uma aderência maior não só para o mercado de vocês, mas também com a ferramenta aqui do paypal. Obrigado, Felipe, obrigado, Clarissa. pessoal, a gente está batendo ainda uma hora de webinar, que era o tempo combinado, se alguém tiver mais alguma pergunta, não tem problema nenhum, estou aqui disponível para vocês, se não, vou dar mais uns dois, três minutinhos e vou encerrar a sessão, queria agradecer imensamente, todos aí que participaram e, por favor, não hesitem em me procurar nos contatos, seja por telefone, seja por e-mail, para que a gente possa entrar no detalhe, fazer uma consultoria tailor-made para cada um dos negócios de vocês. Ah, pessoal, a Maria Clara aqui do e-commerce do e-commerce Brasil está me lembrando que antes de vocês saírem ou quando vocês saírem aqui da sessão, tem um feedbackzinho para responder, agradeceria imensamente se vocês puderem dar esse feedback para a gente e respondendo aí o questionário que é bem curto. Ô, Regiano, qual a melhor maneira para anunciar produtos no exterior? Eu diria que é você trabalhar com as mesmas ferramentas de posicionamento em motores de busca, mas utilizando agências locais do país que você está mirando exportar para, porque elas vão saber quais são os termos, quais são as associações que você precisa fazer para poder ter um posicionamento ideal do seu produto lá fora. Se vocês quiserem, a gente pode indicar essas agências, me procura aí no e-mail para falar qual é o país que você está mirando para que eu possa fazer essa ponte de forma que você possa posicionar o seu produto da melhor forma lá fora. As ferramentas são as mesmas, é só a forma de usá-las que é um pouquinho diferente e que varia de país para país. Obrigado, Romulo. Sucesso para você também. Um abraço. Então, pessoal, para quem ainda estiver aí, eu vou, então, encerrar aqui a sessão. De novo, muitíssimo obrigado. Contem comigo. Meus contatos estão aí. E vamos atacar esse mercado internacional juntos aí, usando o Paypal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.